Música Na sétima reunião da Câmara Setorial Temática Oncológica aqui na Casa de Leis, a principal deliberação foi sobre estadualizar o tratamento de câncer em Mato Grosso. O valor do Ministério que vem para tratamento de oncologia, ele não tem sido suficiente para custear tanto a quantidade de procedimento quanto o valor. Muitos procedimentos precisam de complementação da tabela e o município, isso serve para Cuiabá ou Rondonópolis, ele pode, por exemplo, pagar a tabela diferenciada para a sua população. Mas para aquela população que é referenciada, que vem de outro município, isso já traz um desequilíbrio fiscal. Cuiabá está com teto de média alta complexidade, principalmente para a oncologia, que a gente fala historário, quer dizer, ultrapassa aquilo que recebe. Então, a estimativa é que a média anual de teto de oncologia para Cuiabá, por exemplo, é de em torno de 24 milhões e o custo tem sido, em média, pela série histórica, de 32 milhões. Atualmente, o governo federal manda dinheiro para a prefeitura de Cuiabá para ela direcionar os recursos ao hospital de câncer. Com a estadualização, o dinheiro será concentrado no Estado. Assim, quem depende do SUS vai poder cobrar providências do governo de Mato Grosso. Diferente de hoje que as reclamações têm que ser pulverizadas entre Estado e municípios. O contrato desses prestadores de serviço, de oncologia, em tese, se isso se der, ele passaria a ser diretamente do Estado com esses prestadores de serviço, seja aqui em Cuiabá, seja em outros municípios, como já se dá, por exemplo, em Sinop, em Cáceres, o contrato, por exemplo, da Santa Casa, aqui em Cuiabá, o contrato do prestador de serviço de oncologia, ele é direto com o Estado, ou seja, com o teto que vem do Ministério da Saúde, mais os recursos estaduais. Outra novidade da Câmara Setorial Temática é que ela se estenderá por mais 180 dias. Haverá mais tempo para discutir sobre a questão humanizada do tratamento de câncer na área da saúde mental, física e econômica. Quando você tem uma prevenção, você tem um tratamento digno, com certeza as pessoas, elas trabalharão mais, elas terão uma vida, evitarão mutilações. Nós temos pacientes que tiram pernas, tiram braços, ficam deficientes. Isso, com certeza, ele infla a máquina, porque ele deixa de produzir, mas ele continua tendo todo o despesa, ele continua em tratamento, mas ele não produz. Muitas mulheres que chegam até nós com doença avançada, elas são mutiladas, arrancam a mama, que faz uma estectomia, e até mesmo a questão emocional, ela fica abalada com isso e a gente tem muitos pacientes que tentam se aposentar justamente pelo emocional, não só pelo físico, pelo emocional também. Janaína é também uma paciente oncológica e conduz a Associação de Apoio aos Pacientes Oncológicos de Cuiabá. Ela conhece bem a situação de pacientes que muitas vezes não tem como se alimentar por dificuldades econômicas. O tratamento oncológico, ele é muito caro, né? São suplementos, são remédios, eles são muito caros e o paciente, ele não trabalha. Isso vai ter que sair de algum lugar, né? E as associações, elas vêm justamente nesse âmbito, para auxiliar esse paciente. Música Música Música